Olá, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com a blusa, com uma cor rosa, ao fundo uma parede branca e um quadro. Bom, quanto a mim, o meu cabelo é preto, está um pouco abaixo do ombro, estou usando um brinco grandão com flores, minha pele é parda, meu olho é um tiquitozinho puxado e sou professora. Estou aqui muito feliz em ser essa pessoa que vai transmitir um pouquinho de conhecimento para vocês. Vamos? Vamos lá, pessoal, nossas ações para hoje. O que vamos fazer? Produzir textos, individual e coletivamente, verificar as condições de produção e utilizar recursos gráficos suplementares. Começamos com o desafio. Transformar texto em mapa. Em primeiro lugar, o que é mapa mental? Vocês pensaram que era um mapa o quê? Um mapa geográfico? Também existem mapas mentais. Voltando à pergunta, o que é mapa mental? É uma técnica de organização, memorização e de pensamentos lógicos. Também é um tipo de diagrama. Vou marcar bem para vocês aqui. diagrama voltado para o gerenciamento de informações, de conhecimento e de desenvolvimento intelectual para compreender, solucionar problemas e memorizar. São técnicas, recursos em que você organiza os pensamentos, as ideias, as informações e potencializa o seu intelecto. Mapa mental orientações. Os desenhos elaborados em um mapa mental partem de um único centro, um assunto-chave. A partir do centro, são irradiadas as informações relacionadas. Pode ser criado por meio de canetas coloridas sobre folhas de papel ou um programa de computador específico. Pode ser aplicado a qualquer tarefa ou atividade de modo individual ou em grupo. Também, mapas mentais são úteis para registrar de forma inteligente e permitir revisões rápidas dos assuntos compreendidos em forma de resumo, que sintetizam o entendimento das matérias. Aqui nós temos um exemplo. Você vê a distribuição partindo sempre de um centro. Então, brainstorming, que é debate em inglês, em português é debate, marcado pela palavra decidir, que é que parte de mapas mentais. Aí você tem melhorar no que? Ou o que? A qualidade, a rapidez, a produtividade. O mapa mental promove isso. Utilizar. De que forma? A forma é ensinar e aprender. Representar. Representar o que? Ideias e pensamentos. O mapa mental também permite organizar o que? Vida pessoal e trabalho. Também possibilita escrever. Aí o organizador deste mapa mental apresentou artigo, livro e texto, mas você também pode organizar outros gêneros textuais. Vou mostrar para vocês um exemplo da construção de um mapa mental a partir de uma palavra e da experiência com o objeto que essa palavra representa. No caso, aqui é arroz. O arroz, você observa que tem marcado pela cor azul bem clarinho com as setas que ramificam dele, que partem, as setas partem dele. Daí você tem um, a maneira de refogar, cebola, alho e azeite. Dois, o líquido, no caso a água, que representa o processo de cozimento, com água em dobro ou não. Tempo, qual é o tempo que você utiliza? Você vai determinar como o arroz vai ficar. Al dente ou mais cozido. Três, você tem os temperos. Aí você tem o sal ou não, no caso colocar sem sal, uma colher de chá ou a gosto. Tem gente que gosta um pouquinho mais de sal, depende da quantidade também. Você tem outros, esses outros, o que seriam? Quais outros temperos? Cominho, manjericão, curry ou nenhum tempero. Então, a partir da palavra arroz, você pode construir um mapa mental. Você também poderia construir um mapa mental colocando o arroz e suas propriedades, o arroz e as combinações com outros alimentos, o arroz e sua composição química, certo? O arroz e a cultura do arroz e o tipo de arroz, certo? E agora nós vamos para a construção de um mapa mental que parte de um texto. Vamos agora para as orientações como elaborar um mapa mental. Escreva tópicos claros e curtos para a memorização de informações com poucas palavras. Trabalhe as mudanças de cores para mentalizar os agrupamentos de ideias ou de palavras. E por último, apresente formas de organização de palavras e de desenhos que façam sentido para você e não só para os outros. Então, tem que fazer sentido para ambos, ok? Vamos ao exercício. Primeiro a leitura, depois a gente parte para o exercício. Lendo o texto para produzir o mapa mental. Vamos agora para a nossa prática. Mas antes, vamos identificar onde é que está este texto. No material Rio Educa do nono ano, na página 9, intitulado Sempre que possível, tenha um dia inteiro de autocuidado. Hoje em dia, na sociedade em que vivemos, tudo é uma questão de tempo e de dinheiro, de forma que o trabalho é sempre prioridade, mais até do que a saúde. Por isso, para manter o equilíbrio e conseguir ter uma vida mais balanceada, é preciso separar um dia inteiro para o autocuidado. Nesse dia, a única obrigação é cuidar de si e fazer as coisas que façam você se sentir bem. É recomendável fazer isso uma vez por semana, mas, se não for possível, a cada 15 dias ou no mínimo uma vez ao mês. Nesse dia de autocuidado, você poderá fazer um spa com vários tratamentos estéticos, tanto em casa como em um salão de beleza. Tirar um dia para praticar terapias naturais, fazer as atividades que você considera mais prazerosas, ficar sozinho, dormir, cuidar das pendências da casa ou da sua vida, etc. Ou seja, você deve tirar um dia para focar totalmente em você. Lembre-se de que o autocuidado não é egoísmo. Somos pessoas melhores quando nossas necessidades básicas estão em dia. Cuide primeiro de você para depois cuidar dos outros. A cada começo de mês, marque na agenda seu dia de autocuidado e se priorize. Vamos começar analisando o primeiro parágrafo. E a palavra que nós precisamos destacar, autocuidado. E no corpo do primeiro parágrafo, qual palavra marcaríamos? Saúde. De saúde, você ramifica para equilíbrio, para vida mais balanceada e cuidar de si. Então, cuidar de si está relacionado à saúde, o equilíbrio está relacionado à saúde e a vida mais balanceada está relacionada à saúde. E saúde está ligada diretamente com autocuidado. Aqui no segundo parágrafo, nós temos focar totalmente em você. Você vai ramificar para a palavra que fica no centro, que é autocuidado. Tratamento estético, cuidar das pendências, sejam elas da casa ou da vida pessoal. Praticar terapias naturais, fazer atividades, ficar sozinho não é aí incentivo ao isolamento total. E sim um momento contemplativo que você se permite meditar sobre a própria existência. Também, dormir, que ao dormir você promove uma qualidade de vida melhor, raciocínio e até produz mais. Mas não é dormir em demasia, dormir é necessário para o corpo descansar. Ok? E por último, priorizar-se. Se priorize, coloque-se em primeiro lugar. Vejamos como vai ficar nosso mapa mental. Primeiro, autocuidado. A palavra central aqui, que está no título, está presente, explícita e implicitamente no corpo do texto. Primeiro, saúde. Da saúde, nós tiramos equilíbrio, cuidar de si e vida balanceada. Depois, tratamento estético, praticar terapias naturais, fazer as atividades, ficar sozinho, aí lembrando, ficar sozinho é um processo de meditação e contemplação, não isolamento social, isolamento dos demais. Dormir, por conta da qualidade mental mesmo, descansar a mente, cuidar das pendências e focar totalmente em você. Faltou alguma coisa? Sim, claro que faltou. Priorizar-se, colocar-se em primeira instância, não acima dos outros, mas para você, você se tornar uma prioridade de si mesmo ou de si mesma. E em nosso resumo, também foi construído um mapa mental, com a palavra, o que fizemos. E dentro do que fizemos, explicação do que é mapa mental. Começamos desta forma, não foi? Depois, exemplos de mapa mental. Leitura de um mapa, para a gente entender mais ou menos como era a dinâmica. Dicas para selecionar palavras e ideias do texto. Então, a gente apresentou um texto e a parte que foi sobre o autocuidado. E eu coloquei algumas prioridades do texto para compor o mapa. Algumas expressões e palavras que, na minha leitura, eram essenciais para a composição. Você construindo um mapa mental com o mesmo texto, você teria também uma outra visão. Ou destacaria outras informações, deixaria de lado algumas que eu apresentei e outras que eu não apresentei, você apresentaria. Isso é livre. Leitura do texto, certo? Que fizemos. Orientação para elaborar mapa mental. E este é o nosso maravilhoso resumo. Observou que eu não precisei de um texto para montar isso aqui. Esse mapa mental aqui, apresentado para vocês no resumo, ele é fruto da nossa aula, da sequência da nossa aula. Então, ao longo da nossa aula, eu trabalhei todos esses elementos, todos esses itens, ou todos esses tópicos. E transformei em síntese, organizando em um mapa mental. Ou sintetizei e transformei em um mapa mental. Ok? Nosso desafio, que será a partir do texto, A busca da identidade na adolescência. É na puberdade que o jovem reconstrói seu universo interno e cria relações com o mundo externo. O desafio consiste em, leia o texto e produza um mapa mental, Atentando-se para as orientações presentes ao longo desta videoaula. Bye! E até a próxima aula. Que todos sejam banhados pela luz da prosperidade e do amor. E até a próxima aula.